A Biblioteca Joanina foi considerada a mais bela biblioteca universitária do mundo. A escolha foi da editora literária Emily Temple, que selecionou as 25 bibliotecas universitárias mais belas para o portal cultural FlavorWire e para o guia internacional online FlavorPill, de Nova Iorque. Uma distinção que coloca a Biblioteca Barroca da UC no topo do ranking internacional, acima de bibliotecas como a da Universidade de Yale e a da Universidade de Salamanca, que ficaram em segundo e terceiro lugares. Oxford, Cambridge ou Chicago são outras bibliotecas que também se encontravam na lista. A Biblioteca Joanina, da Universidade de Coimbra, marca ainda presença na exposição Library Science, com uma foto de Cândida Offer. A exposição está patente até a final de janeiro, no Arts Place de New Haven, nos Estados Unidos da América. A exposição está patente até a final de janeiro, no Arts Place de New Haven, nos Estados Unidos da América. A exposição está patente até a final de janeiro, no Arts Place de New Haven, nos Estados Unidos da América.